Bom dia loucos por Gangsta, para não passar despercebida essa promoção aqui no Gangsta Vega nessa terça-feira 19 de nove de 2017, vou fazer aqui um vídeo bem pequeno para mostrar para vocês quais itens estão na promoção disponível na loja para vocês comprar, então vamos à loja, primeiro aqui galera temos essa caixa aqui comprada com dinheiro real, coisas fantásticas do papai, ela custava R$ 24,99, está na promoção de 80% de desconto, está custando R$ 4,99, então vocês vão adquirir aí, vamos ver o que você vai adquirir se você comprar essa caixa, você vai adquirir 6 pontos VIP, um propulsor nível 1, uma lança-bombas nível 1, 40 diamantes e 5 chaves, tem também esse baguete de Victor, custava 100 diamantes, está na promoção de 50% de desconto, está custando 50 diamantes, eu não posso comprar porque não disponibilizou para VIP 3, porque eu sou VIP 3, temos essa Flare Pro barrel nível 1, custava 135 diamantes, está na promoção de 30% de desconto, está custando 94 diamantes, temos esse postard especial, o preço não está mostrando, como já falei anterior, o porquê, temos essa faixa de Senzei nível 1, custava 15 diamantes, está custando 12, temos esse kimono de Senzei nível 1, custava 76, está custando 38 e temos por último essa calça de Senzei nível 1, custava 24 diamantes, esses são os itens que estão disponíveis na loja com tempo limitado de 2 dias e 16 horas, aí vocês que estão vendo aí, vocês entram no jogo de vocês e compra logo esses itens antes que expira, e lembram que quando expira o tempo, os itens saem da loja, lembrando a vocês que a maioria dos itens de Gangsta Vegas não está disponível na loja o tempo todo para vocês comprar, eles aparecem via internet todas as terças e sexta-feira, então é por isso que eu recomendo sempre o vídeo aqui no canal quando tem promoção, pra vocês entrar e comprar o item antes que ele saia da loja, tá isso aí galera, bom dia pra vocês e valeu!